Você só tem um jeito, não existe dois jeitos, nem três jeitos, só tem um jeito de ser bem-sucedido em vendas. Se você administrar frustrações. Não existe como ser minimamente bem-sucedido em vendas se você não souber administrar frustrações. E eu fui muito bem-sucedido em vendas. Eu, como profissional de vendas, em quatro anos, eu saí de vendedor, supervisor, gerente júnior, gerente master, fui diretor, diretor regional, e, por fim, fundei a minha própria empresa atuando em vendas. Ou seja, eu vendi para clientes, eu formei pessoas, eu liderei pessoas, eu liderei líderes, ou seja, toda a escala das vendas. E essa escola das vendas é basicamente uma escola de frustração. Por quê? Porque, principalmente do jeito que eu vendia, eu vendia no orelhão, no telefone público, da época que não era nem cartão, era ficha telefônica, tipo uma moeda. Era, eu andava com talvez um quilo, um quilo e meio de moedas no bolso para telefonar. Não existia celular quando eu comecei a trabalhar. Quanto tempo que a ficha durava? Três minutos. Ela tinha três minutos para vender. Eu botava mais ficha. E o contato não era para vender, era para marcar uma visita. Então, eu já começava acordando às cinco da manhã para chegar às oito, pegando o mandio cheio, chegando lá, indo para o telefone público, era na rua, telefone na rua no Rio de Janeiro, 40 graus no verão, para para pensar. E eu, de gravata, 40 graus no verão, no telefone público, falando com as pessoas, marcando uma visita para falar com as pessoas. E aí marcava uma visita, às vezes, na Barra da Tijuca. Eu estava no centro do Rio, na Barra da Tijuca, em Campo Grande, em Nova Iguaçu. Só para ir para a visita eram mais duas horas de ônibus. E, às vezes, chegava lá, na visita, o cara marcou comigo. Eu tocava na casa dele ou no escritório dele. Já aconteceu muitas vezes. Na casa dele eu tocava e o cara não atendia. E eu ouvia pessoas falando dentro da casa. Eu sabia que tinha gente dentro da casa. E o cara simplesmente não atendia. Tomava uma torta na cara, um bolo. Voltava para mais duas horas, lá para o centro do Rio. E, às vezes, no caminho da casa até o ponto de ônibus, andava uns 15 minutos, aí chovia. Aí eu ficava todo molhado. Entrava no ônibus, todo molhado, para voltar lá para a minha base e continuar trabalhando. Então, imagina a quantidade de frustração todos os dias que eu tinha que lidar. A escola de vendas te ensina a lidar com frustração. Como é que a gente lida com frustração? Existe uma estatística de conversão. A estatística de conversão não tem jeito. Eu vou ligar para 30 pessoas, eu vou marcar cinco visitas e vou fazer duas vendas. São 28 nãos para dois sim. Se eu faço isso um dia, dois dias, três dias, quatro dias, um ano, dois anos, três... Fazer uma vez, duas vezes é uma coisa. Fazer todo santo dia a mesma coisa. Então, a gente aprende a superar rápido uma frustração. É tipo o coveiro, Tiago. O coveiro, no cemitério, vê lá uma família enterrando uma criança. Você imagina que ia perder um filho, uma criança. Família toda chorando, mãe chorando, mãe se jogando no chão, pai chorando desesperado, irmão chorando. Aquela cena triste enterrando uma criancinha. Todo mundo chorando. O coveiro chora? Sabe por quê? O coveiro não chora? Ele não chora porque aquilo é uma morte a mais na vida dele. Ele enterra 40 por dia. Ele vê essa cena. As primeiras cenas que ele viu, ele chorou. Na décima, ele já ficou só emocionado. Na trigésima, ele já não sentiu nada. Um ano sendo coveiro, ele já não está mais sensível àquela situação. Um médico legista que faz dessecação de cadáver, ele não fica mais sensibilizado porque está cortando a garganta do cadáver que está ali. Aquilo ali é a realidade dele. Um vendedor, ele lida com a expectativa barra frustração o tempo inteiro. Ele pensa, eu vou fechar, eu vou fechar. Ele está pressionado, ele tem meta para bater. Ele precisa da grana, da comissão para poder pagar uma conta. Então, ele está acostumado com essa pressão e está acostumado com não. Quando esse cara vira gerente de vendas, ele treina pessoas. Ele cria expectativa com pessoas. Esse cara é bom, esse cara vai arrebentar. Daqui a pouco, esse cara vai lá e desiste. Quando ele é um diretor de vendas, ele conta, ele tem um time, eu tenho 10 gerentes. Esses caras são leais a mim, são fiéis a mim. Quantas vezes você acha que eu fui traído? Quantas vezes você acha que um cara assumiu compromisso comigo e foi para a concorrência trabalhar? Quantas vezes você viu pessoas que disseram, estou com você, cara, e no dia seguinte não estava mais? Se alguém que trabalha com vendas sofrer pelo não, ele se mata. Se um médico sofrer porque a mão dele está suja de sangue, ele não dorme. Se o coveiro sofrer porque ele está enterrando pessoas, ele não dorme também. Então, na jornada de vendas e de empreendedorismo, de construir um negócio, você não vira um robô. Mas a tua frustração não pode durar mais que 5 segundos. Tem que ser assim. Não pode durar 5 segundos. A abstração da frustração tem que ser algo... Vou dar um exemplo para você. Quantas vezes você acha que eu já fui numa audiência trabalhista? Nunca. na minha vida eu fui numa audiência trabalhista. Na minha vida inteira. Porque eu não gasto tempo com essa treta. Botou no advogado? Tocou. Quantas vezes? Já pensou se eu for parar de dormir por causa de hater? Ou por causa de pessoas que me traem? Ou pessoas que mentiram? Ou pessoas que me criaram expectativa e eu me frustrei? Não posso, cara. Se não... Melhor parar. Melhor parar. Porque a vida do vendedor e a vida do empresário ela vai ser cheia disso. Então, talvez por isso eu me acostumei eu me treinei a ser coveiro. Eu me treinei a pegar uma frustração que eu tenha e já depositar no passado num lugar onde eu não tenho acesso onde já não me afeta. E olho para frente. Porque se não vai ser terrível. eu trabalho eu trabalho com muitas pessoas e acredito nas pessoas deposito confiança nelas porque tem esse detalhe o cara que não supera frustração ele vai ter dificuldade de confiar de novo. Aí o ciclo é pior ainda. Então, eu confio eu mergulho de cabeça acredito e confio. Se a pessoa me trair eu pego ela e troco de prateleira boto ela numa outra prateleira e já não me importo mais e vou para frente e vou acreditar no próximo. Porque isso me protege. Se não dói demais. A dor é muito grande. Talvez por isso eu não me lembre de alguma dor que eu esteja sentindo. Muito bom. Nessa linha que eu falei é que tipo eu realmente se alguém me decepcionar eu não fico frustrado eu fico decepcionado. Acho que a frustração é muito forte. Por isso eu falei acho que poucas pessoas tem o poder de me frustrar mesmo. muitas pessoas tem o poder de me decepcionar frustrar são poucas. Eu ouvi uma frase de um cara o nome dele é Sérgio Franco um amigo querido de muitos anos a frase que ele falou é muito boa assim eu tenho ela para mim eu prefiro a frase é a seguinte abre aspas prefiro morrer traído a viver desconfiado fecha aspas Sérgio Franco é isso é verdade. Muito bom. Obrigado.